Música Oi gente, aí beleza? Bom, antes de tudo, se estiverem escutando o barulho do ventilador, desconsiderem porque aqui, Curitiba, uma cidade fria, tá quente. Então, porque o bicho tá pegando mesmo. Eu tô aqui hoje pra falar sobre mais uma compra da internet que eu fiz. Dessa vez eu fiz uma compra de um valor um pouco maior. Por quê? Eu tô fazendo pós-graduação em comunicação digital e a branding. Na aula eu preciso muito... Essa pulseira tá incomodando, né? Vou tirar. Na aula eu preciso muito de um notebook pra escrever, pra fazer trabalho. Porque aí tem que fazer trabalho na hora, né? Porque pós-graduação não é todo dia que tem aula, né? Eu resolvi comprar um notebook pra ajudar, pra mim em qualquer lugar eu poder fazer meu artigo. Porque às vezes na minha hora do almoço eu posso pegar e fazer, enfim... Vai me ajudar muito. Porém, entretanto, todavia, muitas coisas aconteceram nesse processo. Eu vou contar pra vocês direitinho o que que aconteceu. Eu procurei nas lojas, estava muito caro. Então, decidi pela internet. Porque às vezes pela internet você consegue uma parcela menor, sem juros, numa loja conhecida, tipo americana, sua Walmart, é boa a luna informática. Eu pesquisei nessas lojas aí que eu já conheço. E sei de pessoas que já compraram, gostaram. Então, eu resolvi. Bom, o Walmart foi a que eu achei numa promoção bem legal ali, de um notebook bem baratinho, assim, que pra mim, ao meu ver, saciava a minha necessidade. Então, eu procurei, procurei, procurei. Achei uma super promoção só naquele dia, no Walmart, R$699. Pensa em minha felicidade. Caraca, um notebook por esse preço não é um notebook. É pequenininho, compacto, do jeito que eu preciso. Da Acer. Poxa, Acer? O primeiro notebook que eu tive era da Acer. E, nossa, ele durou, tipo, cinco anos. E aí eu vendi e a pessoa tá com ele até hoje, tá funcionando. Então, eu falei, bom, R$699, Acer, pequenininho, compacto, fechou. É esse notebook que eu vou comprar. Comprei. Parcelei em sete vezes. Beleza. Perfeito, fechou. Isso aí, fiquei toda feliz, contei pra todo mundo, comprei notebook, pôr uma promoção muito boa no Walmart, daqui a pouco cheguei na minha casa. O prazo era de cinco, quatro dias úteis pra chegar. Tá? E sabe quanto tempo levou? Dois dias e meio. Tipo, três dias que o notebook tava na minha casa. E eu comprei o notebook Aspire V5. Eu não sei se é assim que fala. Mas, bom, ao meu ver, era perfeito. Então, chegou. Eu até filmei. Quando chegou, só que, tipo, queimou o meu HD. Então, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo pra vocês. Chegou hoje. Olha aqui. Eu peguei o notebook. Até aí, beleza. Quando eu liguei... Demorou. Nas configurações, demorou. Sabe aquele computador, tipo, Lentium? Você liga, trava. Faz qualquer coisa, trava. Eu falei, cara, não pode. Não é porque é um notebook barato que vai funcionar dessa forma, né? Então, não. Pra mim, não dá. Frustração, né? De você ter comprado, chegado rapidinho. E daí, quando você abre... Cara, se eu tivesse aberto o notebook, entrada das coisas, tivesse tudo normal, cara, ia ser a compra mais perfeita que eu tinha já feito na internet. Né? Chegou rápido, sem juros, parcelas que, relativamente, eu consigo pagar. Beleza, fechou. E aí? Entrei em contato lá e consegui trocar o notebook. Eles me deram um notebook novo. Isso demorou, mais ou menos, uns 20 dias, daí, pra retornar o notebook pra mim. 15 dias, mais ou menos. O notebook novo tava nas minhas mãos. O Walmart, assim, tem uma política de atendimento ao consumidor que eu achei muito boa. Atendimento rápido, fácil navegação no site. Então, assim, eu gostei muito da minha experiência de compra. Minha experiência de compra foi boa no Walmart. Mas minha insatisfação com o produto foi, tipo, frustrante. Sim, sabe? Então, eu falei, putz, podia ter comprado em qualquer outra loja ou podia ter comprado lá mesmo, comprado outra marca, pagado 200 reais a mais, lá e pagar mais três vezes, sei lá. Eu me decepcionei com a marca Acer. Nesse quesito. Então, a marca que eu acreditava, assim, que era uma marca acessível a qualquer pessoa. Porém, o produto era bom. Não é porque é acessível que o produto é ruim. Nós, que não temos tanta grana, assim, a gente quer comprar um produto barato, sim, que caiba no nosso bolso, que seja bom. Porque a gente é exigente também. Comprei parcelado, tô pagando. Mas, assim, chegou o notebook aqui. Abri, não instalei absolutamente nada. O notebook funciona assim, mas ele é um pouco lento. Então, se você quiser comprar esse notebook aqui, a Spyder V5, pense duas vezes, tá? É isso, gente. Minha experiência de compra foi essa no Walmart. Se você quer comprar no Walmart, pesquise, entre e tal, que pelo menos, pra mim, deu certo e eu gostei, tá? Apenas o produto que não foi tão bom assim, tão satisfatório, pro que eu precisava, realmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se você já comprou no Walmart, você gostou da sua experiência de compra, não gostou, você tá com medo de comprar, fala suas dúvidas aí, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza? Então, até o próximo vídeo com mais um Compras na Internet. E curtam minha página no facebook.com.br blog.fiamapereira e também dê um joinha aqui no vídeo se você gostou e quiser mais vídeos desse tipo. Visita o meu blog lá, fiamapereira.com e blog.wearchdetails.com Quem não me segue no Instagram, segue lá. Instagram.com.br Fiamapereira ou só pesquisa lá no celular Fiamapereira que você vai me achar. Belezinha? Um beijo. Tchau. Frustrante porque eu queria um notebook simples aí, então eu me decepcionei com a Mar... Eu me decepcionei. Eu me decepcionei. Olá. Meu nome é Fiamapereira e isso aqui porque eu sou vinda. Só que não. Tipo assim. Né? Beijo!